Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal O vídeo de hoje eu vou fazer um spa day no André, o vídeo vai ser só ele, eu só vou aparecer minhas mãozinhas E é isso, aí vocês vão vendo no decorrer do vídeo as coisas que eu vou fazer, esperamos muito que vocês gostem E é isso, vamos com a gente O André guardou o cabelo ontem, então ele vai lavar lá agora pra gente fazer uma hidratação nos cabelos E aí eu vou colocar pra vocês o pedaço que ele mostra como estava antes e esse é o depois Fez até um risquinho aqui, mas aí vocês vão ver tudo no final, vai estar tudo E é isso, agora ele vai lá tomar um banho, porque nós vamos fazer a barbicha, nós vamos fazer tudo André já tomou banho, já lavou o cabelo e agora a gente vai passar uma hidratação Só pra deixar o spa day mais, como é que fala, amor? É, elaborado Aí a gente vai usar essa hidratação aqui de óleo de coco da Novex Ó gente, vou pegar isso aqui e vou aplicar no cabelo Vou fazer a sobrancelha do André, ele quer fazer a sobrancelha Nós vamos limpar a sobrancelha dele Só pra tirar o excesso em volta Anuncia aqui ó Eu vou colocar isso no vídeo Anuncia aqui Gente, a sobrancelha ficou assim Eu não mexi muito, porque Como a sobrancelha é do André de Homem, né? Eu não sei mexer muito Vai que eu afino deste gosto de uma bebida, né? Aí eu deixei assim E agora nós vamos fazer cuidados do rosto Então agora a gente vai fazer o que? Nós vamos passar uma máscara de argila E aí quando o André for tirar a máscara de argila Ele vai fazer a barba com vocês Porque eu não vou me arriscar mexendo a barba dele Né? Pra não dar ruim E é isso, então vou passar a máscara de argila agora A argila vai ser a argila verde Então vou acelerar o vídeo e passar rapidão Vocês só acompanhem aí o passo a passo Alguns momentos depois Bom gente, agora nós vamos esperar secar E aí quando secar o André vai tirar a hidratação, a argila E aí ele vai fazer a barba com vocês O André vai passar esse condicionador aqui da Tópico nos cabelos Mais uma delícia Mostra aqui o quanto você tá pegando, amor Ai amor, você não sabe ser blogueiro, né? Alguns momentos depois Gente, o André agora vai fazer a barba E aí ele vai falar o passo a passo pra vocês Passar espuma, gente Espuma de barbear Tem gente que passa gel Tem gente que passa sabão Vou passar espuma Ó Deixa eu mostrar que não tá focando Pra que você toma da minha mão? Daqui Porque não tava focando Tchau 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 Dois mil anos depois Gente, agora o André vai passar esse gel esfoliante Com pedras vulcânicas no rosto Nas partes que não tem pelos Massageando com movimentos circulares Ó, gente Ele mesmo se cortou Imagina se fosse eu O André vai arrumar o cabelo agora E aí ele vai olhar pra trás Porque ele vai olhar pro espelho Eu pintei a barba aqui Esse penteão aqui, ó E tem esse aqui, ó Deixa eu ver aqui minhas blogueirinhas Esse aqui, ó E de madeira Eu tenho uns dois Mas pra casa da vida Eu só trouxe esse Então vai esse mesmo Dois mil anos depois Ó, gente Agora eu vou passar um Mo... Não tá focando Tá focando Modelador Modelador de barba Aí tem um cheiro terra Tem um que é terra e outro é mar Eu prefiro esse Aí, ó Peguei essa quantidade, ó Só um pouquinho mesmo Não é muito grande E na hora que você esparar na mão, ó Ela meio que se desgruda, ó Não vai dar pra ver, ó Dá pra ver Gente, agora que o André terminou De passar Arrumar o cabelo e tudo mais A gente vai passar essa vitamina C No rosto dele Bom, agora nós vamos aplicar uma manteiga de cacau Deixar a boca hidratada Agora pra finalizar Nós vamos aplicar um perfume No André, ó Nós vamos passar esse perfume aqui É gel Bom, gente É isso O André está pronto Barba bem feita Carinha limpa Cheiroso Cabelinho na régua Bigode de fininho Só não tá solteiro Mas gostoso Assim no azeite Primeiramente ignorem meu estado, né O foco é o André Foca nele Bom, gente O vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir Pra fazer a divulgação do canal Se inscrever se você não for inscrito Ativar o sininho de notificação Me siga no Instagram Quer que te siga no Instagram? Também vai estar aí na Aqui embaixo, ó E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau